Pararara, 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 pararara Pararara, pararara, parara Eu torço pro timão, tô tendo que aguentar, nego tirando sarro Eu não tô nada bem, fui iludido por um diretor safado Um amigo meu me ligou, timão tava tentando quase Contratando o Didier Drogba Eu me empolguei pra valer, esperando, confiei demais Tuitei, agora entrega as taças Mas de uma vez eu vi o meu sonho morrer Era uma vez, contratação do Didier Ninguém atura, eu tô sendo zoado por geral na rua E a loja do Corinthians também não ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ele chegava em aquela carta Agradeceu ao Drogba porque não vinha Que até o pior time do mundo satiriza E eu caí no quê? Eu caí no quê? Eu caí no conto do Didier Mas não estou só não Eu lembro bem do caso O anel cai do galo O cálho mandou bem Anunciou quem nunca esteve contratado Flá já sonhou com Riquelme e com Batistuta Mas foi só o Duta que deu pra comprar E o Ronaldinho de Bro O Palmeiras, o Vasco e até o Grêmio Já com festa montada Eu sou só mais um torcedor a se fuder Era uma vez Era uma vez contratação do Didier Ninguém atura Eu tô sendo zoado por geral na rua E a loja do Corinthians também não ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ele chegava em aquela carta Agradeceu ao Drogba porque não vinha Que até o pior time do mundo satiriza E eu caí no quê? Eu caí no quê? Eu caí no conto do Didier Parará 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 Obrigado.